A Cimane, São Paulo, abaixo de mal tema A Cimane está linda, o que tem de vermelho aqui é mal tempo A gente vai aproximar no meio do mal tempo Mas o cabra é bom A Cimane, São Paulo, está 3907, bom dia, uma centena em rede Muito bom dia, 3907, siga no perfil via, via rede no 7 para interceptar a final do processo A Cimane está pronto? 25 25 Vardigate 2701 Alter marker, gear download Bom dia, Vardigate 2701, proceed 1 7 right The runway is left, 240 degrees, 4 knots, Vardigate 2701 Continua o approach, Vardigate 2701 Clear to land, 97 right, 240 degrees, 8 knots Clear to land, 170 right, Vardigate 270 Clear to land, 170 right, Vardigate 270 1,000 Na ponta de espera da 1,7 de direita, está 3,2,0 Mas empezzam 5,000 50,000 Atenção